Mais um vídeo aqui no canal Verde, Parques, Trilhas e Meio Ambiente. Agora vamos falar sobre um tema ambiental, os 5 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E vamos falar mais especificamente sobre o R, reutilizar. E focando no tema reutilizar dos 5 R's, vou usar aqui, vou reutilizar esse tablet muito antigo da Genesis, deixa eu até olhar aqui, está até aqui atrás, a câmera não vai conseguir ver, quase dois pares de negócio aqui, GT 7204 modelo, desse tablet da fabricante de Genesis, um bem antigão, e vamos reutilizar ele, até travou aqui, vamos reutilizar ele para jogar games retro, com emuladores. E no caso aqui, usando um emulador, eu estou usando um emulador do Super Nintendo, eu não vou deixar link porque é inútil, se eu deixar link, eu peguei o tablet antigo, ele é um Android 4.1.1, só 500 MB de RAM, então é bem lentinho, por isso que eu fiz essa dica aí de dar hardware reset e não atualizar, não conecta no Wi-Fi. Você conectou no Wi-Fi, já começa a ter um monte de programa do Google, começa a atualizar, vai desprogramir, atualizar sozinho, a lojinha também do Google Play começa a atualizar, aí os programas atualizam, fica mais pesado, com mais memória RAM, aí o tablet fica inutilizável, avanços, eu não consegui usar ele, muito lento, aí depois que eu deixei ele igual de fábrica, ficou beleza, então não conecta no Wi-Fi, se o seu tablet for muito lento, faz essa dica, hard reset, não conecta no Wi-Fi, aí você fala, como é que eu vou instalar o meu emulador, né? Então esse emulador do Super Nintendo, eu fiz assim, no caso desse tablet, eu utilizei, todos os tablets vão ter, no mínimo, um cartão de memória, aí você pode usar o cartão de memória para passar o APK, você baixa o APK para poder instalar, no caso aqui, o meu, além do leitor de cartões, ele tem uma porta USB tipo A, que agora está dominando a tipo C, né? Mas ele é antigão, ele tem uma USB tipo A, e além disso, ele tem uma mini HDMI, e tem outra USB aqui, menorzinha, aquelas USB que você usa para conectar no controle de quem tem Playstation 3, vai saber o que eu estou falando, aquele cabo USB lá, que aponta, que conecta no controle do Playstation 3, é essa USB aqui, mas ele tem um negócio bem legal que é a HDMI, então eu posso jogar com o controle USB aqui, eu estou reutilizando, voltando aqui com os 5Rs, esse controle USB, USB, imitação de Playstation, é para PC, né? Mas ele é imitação de Playstation, tem alguns botões que não estão funcionando, mas só que os que estão funcionando é o suficiente, porque eu vou jogar Super Nintendo, e aí não tem problema nenhum, eu nem uso todos os botões, eu uso só alguns, e aí eu já é o suficiente para mim conseguir jogar de boa. Então eu estou reutilizando esse controle velho, está até uma remenda ali, eu usei muito ele, ele é bem antigo, acho que deve ter uns 10 anos ou mais, esse controle lá. E aí eu conecto pelo USB, já que esse tablet é muito antigo, como eu dizia, depois do acidente, o celular caindo, não caiu, só escorregou, ficou no meu colo, ele tem a USB, aí eu conecto ele na USB, ainda se eu quiser na TV, eu posso conectar o HDMI, e como eu vou conectar, você se pergunta, como é que eu vou conectar? Ele tem um mini HDMI, um HDMI pequenininho, então, eu tenho esse cabo aqui que eu comprei justamente para isso, na época que eu comprei o tablet, eu comprei esse cabo também, que ele é uma ponta, essa normal aqui, HDMI comum, que HDMI, se vocês não sabem, tem três tamanhos, tem essa, o tamanho padrão, HDMI, tem esse aqui, que é o, pode ver, incorporação, esse aqui é bem menorzinho, tem esse aqui, que é o compatível com o tablet, que é o mini HDMI, e tem outro HDMI ainda, que é o micro HDMI, então tem esses três, esses três tamanhos de ponta HDMI. aí, usando esse cabo, eu posso ligar ele numa TV, com HDMI já era, aí você reproduz os jogos, tudo que estiver assistindo o vídeo também, pela TV, e, opa, usando aqui para jogar o emulador aqui, de Super Nintendo, no caso, e eu não vou deixar, ah, vão reclamar, não deixou o link do emulador para baixar, é inútil, porque eu estou falando de reaproveitar um tablet qualquer, um exemplo que eu estou dando é esse meu aqui, da Genesis, mas pode ser qualquer tablet, com qualquer versão do Android, qualquer tablet antigo, com qualquer versão. mesmo se tiver, no meu, no caso, tem USB, eu estou fazendo essa gambiarra, reaproveitando o tablet, reaproveitando o controle, que tem poucos botões funcionando, mas os botões que tem o suficiente para jogar Super Nintendo. Então, eu estou reutilizando esses dois aparelhos, o controle, o USB e o tablet, antigão. E, também posso conectar HDMI na TV e jogar, vendo na telona grande, e jogando no controle, e vendo o jogo com som, tudo, na tela grande. Aí, por isso que eu não deixo o link, porque você vai ter que baixar um emulador compatível com a versão do seu Android. E, às vezes, até o, mesmo sendo compatível com a versão do Android, às vezes, por ter modificações do fabricante, um emulador que funciona numa versão do Android, na mesma versão que você tem no seu, pode ser que não funcione. Acontece também com o celular, então, por isso que é inútil deixar o link. E, também, eu não sei se você gosta de Super Nintendo, vai depender do que você quer. Você pode pôr mais de um emulador, e encher de ROMs. Eu coloquei as ROMs, também. E, como é que eu fiz para transportar? Eu dei um, para o tablet funcionar, eu dei um hardware reset. Zerei, ficou a configuração de fábrica, porque ele só tem 500 MB de RAM. Aí, eu não conecto mais no Wi-Fi, senão ele vai atualizar e vai ficar lento de novo. Para me transferir os arquivos, tem duas maneiras. Tem aqui o cartão micro SD e USB. Eu posso conectar um pendrive também, não só o controle, o pendrive. Então, eu passei as ROMs e o APK, que eu baixei no PC, pela USB, usando o pendrive. Mas, eu podia usar também um cartão de memória. Tranquilo, tanto faz. No caso, o cartão de memória, você pode usar o seu celular mesmo, né? Baixar os ROMs do seu celular. Aí, passa para o cartão de memória, conecta o cartão de memória do seu tablet, que provavelmente vai ter a entrada, e transfere as ROMs e o APK, sem precisar conectar na internet. No caso, se o seu tablet tiver com o mesmo problema que o meu, ficando lento, porque atualizou. Mas, se não, tranquilo, de boa. É só uma dica. Só se ele estiver muito ruim, que nem esse aqui. Mas, agora, eu vou mostrar aqui o danado funcionando, para vocês verem que legal que ficou. Agora, vamos ver o danado em ação. Já está aqui, ó, conectado. Esse aqui é a HDMI, ó, pode ver, ó. O cabo vem vindo aqui, por trás, ó. E está conectado aqui atrás da TV. E já estamos vendo, ó, está espelhando. A imagem aqui do meu tablet, pode ver. A tela do meu tablet aqui está espelhada aqui na tela da TV. Agora, como vocês estão vendo, aí, e aqui, ó. Esse é o HDMI e esse aqui é o controle USB. O controle está aqui. Agora, vamos mostrar aqui na tela da TV. Agora, vamos, ó, tocar no emulador. Aí, essa tela aqui do emulador de Super Nintendo, aí vai depender do emulador que você quer e tal. Cortou um pedacinho aqui, ó. Não sei se é ajuste. Eu não vi essa configuração ainda, mas... Cortou um tequinho aqui, ó. Aqui aparece inteiro, ó. O Ad Game. O Alice, o meu aqui, é ajuste de tela. Aí, eu não sei se eu faço se esse ajuste é feito na TV ou no tablet. Mas, não importa. Isso aí, você chegou nessa etapa aqui, já está lindo. Agora, eu vou aqui. Eu já ia tocar na tela da TV, mas... Não, não. Tem que tocar aqui na do tablet. Aí, eu vou aqui. Aí, tem alguns jogos aqui. Escolhi um jogo aqui qualquer. Qual que é esse cuio? Ah, vamos do Donkey Kong, vai. Aí, no caso aqui, ó. Ele está pedindo. Continue, porque esse emulador, eles... Geralmente, o emulador salva. É como se você não desligasse o videogame e deixasse ligado. Aí, quando você voltasse a jogar, você continua exatamente onde você parou. Aí, eu vou continuar aqui. Opa, onde eu parei. Está vendo? Está até com a musiquinha do... Do Donkey Kong. Agora, eu vou usar o controle, ó. O direcional aqui não está funcionando. Mas, ó. Está vendo? Aí, o Start e o Select ficam nesses aqui. É que está ruim com uma mão só. Deixa eu apertar o Start aqui, ó. Opa, não é Start, né? É o... Deixa eu fazer assim, ó. Vou apertar aqui o botão, esse aqui. Pronto, entrei. Aí, está vendo? E estou jogando aqui, ó. Ó. Epa. Opa. É difícil jogar com a mão só. Deixa eu tentar agora, ó. Opa. Consegui pular. Epa. Pronto. Já deram para vocês perceberem, ó. O direcional aqui não está funcionando. Então, eu estou usando esse analógico aqui. Esses quatro botões. Esses... Esses dois aqui, ó. De cima. Esses L e R aqui de cima. É o L e R normal do Super Nintendo. E esses L e R de baixo. L1 e L2. L e R2. Eu estou usando para... Deixa eu sair aqui. Aí, para não ficar esse barulhinho. Os L e R e R2. Eu estou usando como Select e Start. Então, sobrou o botão aqui. Esses dois aqui, ó. Esses dois botões aqui. Vou focar a direita. Esse... O Start Select não está funcionando. Esses Turbo aqui. Esses negócio aqui também não. O direcional não está funcionando. Mas... Esses dois aqui estão funcionando. Então, eu estou usando só... O analógico do lado esquerdo. Esse botão aqui também. Mod também não funciona. Aí, esses quatro. Esses quatro aqui. Os dois analógicos. E os quatro aqui de cima. É a única coisa que está funcionando. Então... Dá tranquilamente. Ainda sobra um analógico aqui. Que não serve para nada para mim. No caso, para jogar o Super Nintendo. Então, gente. Espero que tenham gostado dessa dica. Para reutilizar. Usando a dica... Usando o pensamento dos 5Rs. Reutilizar um eletrônico. Que ia só virar lixo. Muitas vezes, não é reciclável. Vira lixo mesmo. Vai direto para um aterro sanitário. Ou ele é reciclado. Então... No caso aqui, estamos reutilizando para diminuir o lixo no planeta. E se divertindo com essa reutilização aqui. Então, espero que tenham gostado dessa dica. Ressuscitem aí seu tablet antigo. E vamos nos divertir. E ficamos por aqui. E até o próximo vídeo aqui no canal. Verde, parques, trilhas e meio ambiente. Fui! E... 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 Tchau!